Olá, como sabem, esta é a campanha Mulher na Liderança e hoje queremos trazer uma mulher que vai inspirar muitas outras mulheres. Falamos então da Ana Goetza, ela que é uma piloto de navios e que mostra que a mulher pode estar onde ela quiser. Vamos ao encontro da Ana Goetza para que ela, na primeira pessoa, possa explicar-nos como é que conseguiu concretizar este sonho. Vamos? Olá, Ana Goetza. Parabéns por ser a primeira e única mulher piloto em Moçambique neste momento. De certeza que é um grande sonho concretizado e por isso mesmo a curiosidade de perceber como é que começa este sonho. Meu pai é formado em máquinas marítimas. Ele até queria que eu fizesse um curso de máquinas. Mas eu disse, não pai, eu gostaria de viajar. Então, o curso que se viaja muito é o curso de navegação. Então, fomos à Escola Náutica e inscrevi-me. Tive que fazer o exame de admissão. Fiz o exame de física, inglês e matemática para poder entrar, porque a Escola Náutica é uma escola superior. Fiz o curso, durou três anos. Depois disso, tive que embarcar, que é um requisito, para poder se tornar oficial. Tive que embarcar 12 meses no mar. Fiz em seis meses e depois embarquei mais outros seis meses para completar os 12 meses. Nesse embarque, tive o apoio da Pio Maritime, do programa de cadetes, porque primeiramente, antes de ser oficial, tens que ser cadete. Então, tive esse apoio da empresa. Pude embarcar e viajei por vários países. Passei pela Austrália, Índia, China, Holanda. Fiz vários cursos de segurança. E daí, poderia alisar o meu sonho, que é de conhecer várias pessoas, aprender sobre diversas culturas. De certeza que 12 meses no mar é uma aventura e tanto. Mas diz-me, quais foram os desafios deste período que passou em alto mar? Não foi fácil. Não foi fácil, porque logo que eu cheguei no navio, o oficial que recebeu-me, que é o imediato do navio, é a categoria a seguir o comandante, disse-me direto, eu não gosto de trabalhar com mulheres. Aquilo foi um choque para mim. Foi. Mas eu disse para ele, como a empresa que levou-me para lá, que ele deveria reclamar com a empresa. E a partir daí, ele começou a dar-me mais trabalho, enchia-me de perguntas e tudo. Mas eu dei tudo de mim, para poder fazer todas as atividades que ele dava. E aí, pude mostrar que sim, a mulher é capaz. São 12 meses de mar. Depois, tive que voltar. Quando voltei do mar, fiquei uns dois meses inteira. Depois, iniciei com um treinamento para piloto de bar e porto, que é uma especialidade da navegação. Depois, ser oficial, a pessoa pode continuar como oficial, continuar a navegar e ter a categoria de imediato e comandante, ou pode se especializar em pilotagem. Foi o que eu fiz. Fiz o treinamento durante seis meses, aqui no porto de Maputo. Embarcava com os outros pilotos sênior, aqui da empresa, da P.O. Maritime. E eles mostravam-me como navegar no canal, como fazer as manobras. E fui aprendendo. Completei os seis meses de treinamento. Tive que ser submetida a um exame pela autoridade marítima. E também um exame prático que carimbou que eu sou piloto de bar e portos. Foi desafiador. Por quê? Porque a maioria dos portos não tem mulheres a trabalhar. Temos alguns países que já tem. Então, ainda até agora, os comandantes ficam surpresos. Eles ficaram surpresos. Acredito que na mente deles perguntaram-se se realmente ela é capaz de manobrar o meu navio. Os navios são grandes, altos, robustos, potentes. E eu pude mostrar a minha capacidade, a habilidade. E manobrei o navio desde a saída do cais até o percurso, que é o canal todo, até o alto mar. Durante a minha navegação, foi durante os seis meses que eu fiquei fora. O meu esposo, que eu sou casada, ele teve que ficar a cuidar da casa, a cuidar de tudo, sozinho. Nós só falávamos via telefone. Às vezes, quando tinha internet, falávamos via videocall. Então, foi um grande sacrifício para mim, ficar distante da família durante esse tempo. Compensa. Agora, eu sou uma mulher completa. Realizei o meu grande sonho de ser a primeira mulher piloto de bar e portos. Dentro da minha profissão, eu posso chegar a piloto de classe A, que é a categoria máxima. Por que é que isso dita? Na classe C, eu posso manobrar alguns navios, mas não todos. Quando eu passar a categoria de piloto de classe A, vou poder manobrar todo tipo de navios. Navios maiores possíveis, que esse é o meu maior sonho. Naturalmente que hoje vivemos a pandemia da Covid-19. Será que, de alguma forma, afetou aquilo que é o seu trabalho? Bem, de uma certa forma, afetou porque os movimentos, quando os países fecharam os movimentos, diminuíram. Mas ainda vinham os navios por causa das mercadorias que nós tínhamos que receber. Como pode ver, o mar é que transporta os carros, os medicamentos, as roupas. Tudo aquilo que nós recebemos em grandes quantidades é transportado através da área marítima. Do navio, nesse caso. Por isso, não se parou. O porto esteve aberto. Mas nós tomamos todas as medidas de prevenção. Liderar, sendo mulher, é um grande desafio. Tenho em conta que ser piloto de barra e porto é ser um líder nato. Mas mesmo assim eu faço o esforço de liderar, porque não tenho outra opção. Eu tenho que comandar o navio, tenho que liderar e comandar as equipes na operação de manobra, de atracação e desatracação de navios. Vou dar um exemplo concreto. Quando eu chego no alto mar, embarco no navio, o comandante do navio cede-me o comando do seu navio. Ele passa a virar o meu auxiliar e eu ao comandante. Então, não tem como eu ter que liderar sempre. Mas é uma grande responsabilidade. Carigo a responsabilidade de poder navegar com o navio que tem lá carga. Tem a própria tripulação. Tudo isso fica na minha responsabilidade. E a outra grande responsabilidade é por ser mulher. Bem, digo a toda mulher, não pare de sonhar. Continue, persista e insista no seu sonho e um dia você vai conseguir. Tchau. Tchau.